Candidão Parcos da vela, praia deserta, desacelera Só nessa onda ninguém me assombra, ninguém me ramela Sem nada na ronda, nadando na bolsa pra soar mais bela Pergunto seu nome e ela me responde, isso é o nome dela Abri um sorriso, fiquei prasmolei pro lado Tinha uma gata na praia, tava de salvo Boca no chão, face de lobo, bota o sufoco Mesmo sendo avelha, causa o corrosão e taca o fogo Pode entretenimento, tá com a gente, ou só lamento Bicho de pé igual no Chico Bento, rata sanata e quem tá no bueiro Não vai achando que é desenho, não vai ser passe de mágico ou gênio Faço mais dias e não me arrependo, agora as letras tão puro veneno Candidão, melhor tomar, vai pra fila dar o pá Só que vai se inatar comigo e tu não vai encostar Nem adianta chorar, coração gelado a brilhar Diamante do sangue, nem o de cápio vai tentar roubar Semi-automática, sem gatilhar que não para Só sou fantasma do passado, sei tudo que eu faço Então você fica calado, melhor não me ver irritado Pois se tu ver cuzão vai ficar pássaro, todo travado Até parece que usou algo, por isso fiquei afastado, novo legado Abri um sorriso, fiquei prasmolei pro lado Tinha uma gata na praia, tava de salto Boca no chão, face de lobo, bota o sufoco Mesmo sendo ovelha, causou corrosão e taco fogo Abri um sorriso, fiquei prasmolei pro lado Tinha uma gata na praia, tava de salto Boca no chão, face de lobo, bota o sufoco Mesmo sendo ovelha, causou corrosão e taco fogo